O desafio principal mesmo foi o fato de nós não temos estrutura local em Marabá, né? E o jornal iniciou e passou alguns anos sendo editado aqui e impresso em Belém, né? Então era um verdadeiro sacerdócio, né? Essa correria de ter que levar esse material em Belém, né? Às vezes até esfriava um pouco a notícia, como a gente diz no linguajar jornalístico, né? Mas consegui fazer aí vários anos através de Belém, imprimir em Belém. Esse foi o maior desafio, né? Você editar o jornal numa cidade e imprimir em outra, né? Então eu acho que isso aí foi um desafio grande, né? E o segundo, a mão de obra, né? Que era escassa também, né? Eu tinha que recorrer, importava, trazia jornalistas de outras cidades, de outros estados, né? Tudo isso somaram e me preocupava muito com a editoria do jornal. Uma semente que a gente fincou em solo sul-paraense, continuar viva por 40 anos, isso pra mim é tudo, viu? Essa sim foi uma preocupação minha de ver quem sucederia o jornal, né? Sucessou, se o jornal ia continuar depois do meu afastamento, né? E fico feliz em ver que essa semente germinou e continua viva, entendeu? E prestigiada pelo leitor, né? Isso é muito importante, né? O que levou, na época eu era comerciante, tinha uma atividade paralela que terminou migrando pro jornal, né? E foi um dos fatos que me levou a instalar a edição, a redação lá na Velha Marabá, o fato de ficar perto das lojas, né? Das nossas lojas, né? Então, eu ficava, botava o pé numa loja, na outra e na redação, né? Ficava dividindo o tempo, né? E o jornal começou a pegar, né? A crescer, entendeu? O jornal começou a crescer e isso nos levou a nos infiltrar mais no jornal, né? Nos dedicar mais ao jornal, entendeu? Aí que veio a ideia de expandir mais e vir pra Nova Marabá, né? Nós ficamos a maioria do tempo, né? Dos anos. Muita gente ainda até pensa que o jornal é meu, né? Chega a discutir comigo que eu tenho alguma coisa no jornal e não quer dizer. Eu digo, não, eu passei o controle do jornal, é um novo grupo, estou feliz, não estou arrependido, né? E se eu tivesse que voltar no tempo, eu fundaria outro jornal. Se eu tivesse que fundar, do que eu fiz, eu não arrependo de nada. E vejo que o jornal está em boas mãos, entendeu? E com certeza ele vai longe, né? Alguém já falou que o Correio, o Hoje Correio, é o jornal de vida mais longa do interior do Pará, né? E isso também me deixa feliz, né? De ver esse órgão de comunicação de vida tão longa, né? Chegar a 40 anos, né? Porque não é fácil, não é fácil fazer jornal. Todo mundo sabe disso, né? Não é que os outros editores de jornais do interior forem incompetentes, é porque é difícil. O jornal é uma coisa difícil de fazer, difícil de editar e tem custos, né? Custo muito alto. E nós fizemos esses anos todos o jornal lá em Belém, né? E para mim foi uma realização muito grande quando nós conseguimos instalar a redação aqui e colocar a primeira máquina impressora, né? Ali no mezanino que você conheceu ali no galpão do Parque Gráfico. Quando nós botamos a primeira impressora rotativa ali, para mim foi o vislumbre, né? E o Patrick, naquelas alturas, estudava em Brasília. E eu lembro quando ele chegou para passar férias aqui, que eu levei ele para mostrar o jornal, a máquina, né? E ele deparou com a primeira impressora do jornal, a rotativa. Nós fomos dois as lágrimas ali naquele mezanino, né? Entendeu? De emoção. Isso para mim foi muito orgulho, né? E também ver que o meu filho tinha optado pela comunicação, né? Para fazer jornalismo e a partir dali já sonhava num sucessor, né? Tem também as inéditas em foco, né? Que foram no cabeçalho, no rodapé da Voz do Povo, né? Que é uma coluna muito... que deu muitos furos, né? Entendeu? Variadíssima, né? Entendeu? Todas foram entre linhas onde a gente colocava aqueles palpitantes que não seriam transformados de imediato numa grande reportagem, né? A chamada notícia curta, né? A repórter Tocantins, né? Eu acho o nome muito vislumbrante, né? Muito bom. A repórter Tocantins ou Variadíssima, né? Ela é muito abrangente, né? Você fala Variadíssima, é notícias variadas, né? Ora, a Ronda Política, eu sincero, ia te revelar que ela marcou época, entendeu? A ponto de os políticos, quando me davam a notícia, eles sugeriam que aquela notícia saísse na Ronda Política que eles achavam que era a coluna mais linda do jornal, né? Então eu boto lá. Tu pode até fazer o Repórter Grande, mas dá uma notinha também na Ronda Política, né? Então eu acho que é uma coluna fantástica, né? Hoje eu assinaria uma coluna com esse título, né? A Ronda Política. Foi uma fossa muito grande, por assim dizer, né? No português rasteiro, né? Eu passei aí uns seis meses muito depressivo, eu te revelo, entendeu? E eu levantava quatro horas da manhã, cinco horas e ia lá porque, como você conheceu lá, o Parque Gráfico era anexo à minha residência, né? Eu mori lá em 32, ali naquele Sobrado ali, por trinta e tantos anos, né? E mesmo eu passando o jornal, o jornal ainda passou dois anos funcionando lá, né? Esse depois que mudou para 33, né? E um cidadão lá, um encadernador, chegou a me interpelar. Seu Pascarenhas, o senhor está pensando que o jornal ainda é seu ainda? Eu digo, rapaz, eu estou pensando sim, né? Mas eu vim aqui para pegar o exemplar aqui para ler, entendeu? Eu ia lá no jornal de madrugada pegar o jornal para ler em primeira mão, né? Mesmo depois que eu passei o controle dele para o Correio. Eu voltaria a fazer comunicação de forma eletrônica, né? Informatizada, né? Mas eu voltaria a fazer comunicação porque eu sou fascinado por isso, né? Você vê que eu abdiquei do comércio varejista, né? Cheguei a ter três lojas de Marabá, modestas lojas, né? E depois enveredei pelo caminho do jornalismo e o sangue subiu a veia aí, circulou e eu fiquei apaixonado pelo jornal, né? Pela comunicação. Eu melhoraria ter uma visão mais ampla de futuro, entendeu? Fazer um jornal mais moderno, entendeu? E mais cativo, mais pujante ainda, de forma imparcial, com respeito ao cidadão. É isso que eu faria, procuraria aperfeiçoar o jornal, por assim dizer, ainda mais.